Boa pra nós rapaziada, começando mais um vídeo, e hoje um vídeo diferente A gente vai fazer uma corrida na minha casa, a gente não né, meu pai estava organizando uma corrida na minha casa E hoje a gente começou a mexer na pista, vou mostrar pra vocês como está agora e como vai ficar daqui a pouco A gente vai fazer uma Copa Verão aqui na pista do meu pai, e acho que vai dar bem legal A gente sempre teve corrida aqui, não sei se vocês sabem, mas durante 15 anos a gente fez corrida aqui na minha pista Na pista do meu pai né, e a gente voltou esse ano agora com as corridas de novo Vai ser liberado pra público, vai ter várias categorias, sexta-feira a noite vai ter um campeonato de roll shot e tudo mais Então se liga aqui galera, como está a pista e como vai ficar, vou fazer uma mágica pra vocês Tá tudo assim aqui ainda Mas é tão fácil, é só tampar a câmera, olha só Olha a diferença boa né Olha o cabelo, ficou boa a pista? Ficou, ficou animal, o brasileiro Esse é o cabelo que trabalha lá na Grim MX, pra ser aço nosso Pode vir que tá massa Tá massa né Muito top Soltar hoje o vídeo lá no YouTube é melhor hein Bombar aí né Vai bombar né Vai bombar, bombar Mudei bastante traçado Vou dar uma voltinha em moto pra vocês verem como ficou Mas é uma diferença muito boa, tá muito cheio de mato A gente limpou tudo aqui E aí começou a chegar o pessoal da corrida Começou a limpar aí já Então vamos dar uma volta pra vocês verem A mesa Era um duplo, mas fiz uma mesa Tinha uns cagão que não pula Então fiz uma mesa ali Ô pai vai ficar boa a pista? Vai, vai Pode chamar a galera pra correr? Pode chamar a galera Chama aí, convida a galera Ô galera, beleza, ó Se quiser vir aí, pia Cinco, seis e sete aí, ó Botafoizão aí da hora Apá A mesinha A pista ficou bem legal, ó Pra todo tipo de piloto de moto andar Nacional, importada Criança, adulto Aqui é reta Aí tem um duro pequeno aqui, hein? Já vai pular de foco Aqui é essa sangue costela Fica bem legal, bem mansa E aqui é essa sangue costela E aqui é essa sangue costela E aí é essa sangue costela Tem um duro pequeno Aqui é um duro pequeno Aqui é um duro pequeno Bem legal mesmo Galera ajudando ali A largada Larga ali Vem até aqui Daqui vai pra lá Vai pras costelas E continua Ficou bem show mesmo Deu trabalho, galera Eu não entendi o que ele falou Opa Galera Deu trabalho Tava tudo cheio de mato aqui Bom, vocês viram na A gente tá filmando aí Ainda bem que a gente tem uns amigos pra ajudar Senão A gente não ia dar conta É o que eu falo É o que eu falo Sozinho a gente não faz nada A gente precisa de De amigos sempre Aqui uma curva de areia A missa ficou bem de alta Bem divertida de andar mesmo No modo nacional mesmo Perfeito Aqui uma retinha Fala Fala O parro arenoso Aqui tem o roller Um fogão aqui É isso aí pessoal Pista tá pronta Esse final de semana a gente tem a primeira etapa Da Copa Verão A ideia é fazer 4 etapas 4 ou 5 etapas E isso aí Espero que vocês curtam E aqui também Vou dar meus cursos Então vai ficar top demais Já deixa o like, compartilha com os amigos Espero vocês aqui no final de semana Valeu, abraço E aí 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 E aí